Acho que todos nós somos acometidos de um impulso grande de sermos solidários, né? Empatia passou a ser uma palavra que todo mundo fala muito sobre empatia, as pessoas se mobilizam, umas ajudando as outras, graças a Deus, né? Eu acho que isso é uma coisa positiva, espero que isso se perpetue depois que isso passar, seja lá de que maneira for, mas eu sinto que finalmente as pessoas entendem, acho que as pessoas deveriam estudar empatia, como quem estuda filosofia, como quem estuda geografia, como quem estuda uma cadeira, porque assim, se você não é capaz de se colocar no lugar do outro, você não é capaz de entender nenhum processo, nem histórico, nem filosófico, nem espiritual, nem de nenhuma ordem, né? Então é muito interessante que a gente observe isso e tente incorporar de fato essa habilidade, você fala de você e os seus amigos e a diferença que há entre todos vocês, mas a despeito dessas diferenças, existe um companheirismo, um respeito, uma admiração, vocês produzem coisas juntos, olha que bacana, vocês escrevem livros juntos, né? E o barato está nas diferenças, né? Você que é professor, e eu tenho uma prima que eu amo de paixão, que foi sua aluna, e ela fala que a melhor coisa que ela teve na universidade foi ser sua aluna, que ela estava esperando as suas aulas, e eu sei o que é um professor que faz a diferença na vida de uma pessoa. Você ter alguém ali que te conduz daquele lugar, que supostamente é um lugar comum, um lugar que todo mundo só vai por ali, passa, né? Porque faz parte do processo, mas ele te joga em outro lugar, ele te conduz para uma direção, ele te obriga a refletir sobre as coisas. Eu sei que isso é transformador, e deve ser muito lindo você ser um professor, né? Quantas pessoas não passaram um pouco pelas suas aulas, e não foram seus alunos, e são suas crias, e estão hoje por aí caminhando, e ajudando a sua maneira com as coisas que você ensinou para elas? Olha que lindo. 40, 46 anos eu tenho de magistério. Eu comecei a dar aulas quando eu estava no segundo ano da universidade. Portanto, eu estou com 66 anos, faz 46 anos que eu dou aula. E uma das coisas mais gostosas da docência é o fato das pessoas poderem, pela gente que é docente, homens ou mulheres, que ela possa ser insignada. Eu estou usando a palavra de propósito desse modo, porque ensinar, insignar significa deixar um sinal em alguém, deixar uma marca em alguém. Por isso, quando você lembra da tua prima, que comigo teve aula em algum momento, é bom demais imaginar que eu consegui insigná-la, isto é, marcá-la de algum modo. Claro que existe o insignamento, a marca negativa. Há muitas pessoas que têm marcas ruins. Mas quando você... Me afaga agora, lembrando dela, do desejo de ter as aulas. E olha que eu fui, durante anos, na PUC São Paulo, professor de teologia, de introdução ao pensamento teológico, em tese se imaginaria, imagine no século XX, quando isso aconteceu durante 35 anos, porque eu me aposentei depois, no 21, em 2012. Imagine se as pessoas teriam interesse. E tinham. Quando a gente tem, bom ou as pessoas que à nossa volta estão, nem que elas não sejam professoras e professores de profissão, mas são para nós, nossos mestres e mestras, isso é maravilhoso. Eu gosto demais, uma das suas atividades, que é o mundo da arte também, isto é, não só a atividade jornalística, mas também a representação. Eu fico boquiaberto, olhando algumas coisas, que o teatro é capaz de produzir, aquilo que a novela, como grande pedagoga brasileira, que ensina coisas, o jornalismo que pode, de um lado, nos colocar numa compreensão mais nítida, mas também, se desejar, ele pode ser malévolo, como também eu, como professor. Nesse sentido, é especial que a gente seja capaz de uma boa partilha, que é a docência. Mas, sem um bom mestre ou uma boa mestre, a gente não dá tantos passos assim. Uma das obras mais bonitas da história humana, que trata do tema espiritualidade do modo fundo, é a comédia de Dante Alighieri. Sim, sim. Aquilo que foi chamado, depois, de A Divina Comédia. Ora, são três volumes, entre aspas, três grandes tomos que falam sobre a vida após a morte. Falam sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. E Dante faz a viagem na obra dele, em que ele mesmo se coloca, indo em direção ao paraíso, para buscar Beatriz, a que ele amava, e que houvera falecido, casada ainda, e ele não conseguiu tê-la, nem solteira, nem depois, porque ela morreu antes. Dante, ele é capaz de algo inacreditável. Ele vai, em busca de Beatriz no paraíso, levado pela mão de Virgílio. Seu grande mestre é o escritor Virgílio, escreveu a Eneida, e, portanto, é Virgílio que o conduz em relação ao submundo, ao mundo inferior, em que a vida cessada se dará de outro modo. Eu gosto de fazer uma coisa toda vez, é que consigo, há um ano e pouco atrás, Cláudio, eu estávamos em Florença, onde também Dante Alighieri teve seu momento. E uma das coisas que eu gosto de fazer, dessa vez, não pude fazer, porque não havia ainda o contágio, mas tinha muita gente. Que é ir até a casa, a casa, onde Dante Alighieri viveu, encostar na porta, onde ele deve ter posto a mão tantas vezes ali, e dar uma lambida na porta. Dar uma lambida na porta. Agora seria fatal. Se a gente pega alguma coisa, agora seria fatal. Quando a gente imagina que Dante precisa ter um mestre, assim como Platão teve como seu grande mestre, Sócrates, assim como Aristóteles foi o grande mestre de Alexandre Magno. Olha que coisa. ter um mestre não é ter uma submissão. Platão foi professor de Aristóteles por 20 anos. E boa parte da teoria aristotélica é contra Platão. Não contra a pessoa de Platão. O Platão, ele tem uma reverência imensa, mas em relação àquele que era o pensamento de Platão. Por isso, durante os anos em que eu orientava, Carolina, alunos de mestrado e doutorado, em que você tem que orientar a pesquisa, o trabalho, a primeira coisa que eu dizia no primeiro encontro para o começo da orientação era se você quiser me honrar, me supere. Se você quiser honrar a minha orientação, seja melhor do que eu. Porque se quando terminar o teu trabalho de mestrado e doutorado, a pesquisa nessa área estiver onde você tinha pego na hora que partiu, eu fui desonrado. Quero me honrar, me ultrapasse. nesse sentido, a tarefa daquele que é mestre é passar adiante. Eu gosto demais de um exemplo e eu acho que você vai apreciá-lo também. Quem o trabalhou em larga escala e sempre que eu posso eu reparto é um grande amigo que faleceu esse ano que você conheceu, que é o Gilberto de Menstein. Gilberto de Menstein tem uma frase, uma ideia que eu vou contar agora que eu não tenho dúvida que depois você leva adiante e outras pessoas levam adiante e outros levam adiante porque é maravilhosa a ideia. Aliás, ele e eu temos um livro também chamado A Era da Curadoria O que Importa é Saber o que Importa. Olha só. O que importa é saber o que importa. O de Menstein dizia que a vida é o quê? É quando você partilha. Ele dava um exemplo, vou pegar uma caneta agora só para exemplificar. Ele dizia que vida como partilha, que é isso que você falava de ser levado por um mestre ou uma mestra é quando você vem, por exemplo, com uma vela acesa e você encontra alguém com uma vela apagada e é isso que é empatia, hein? Você vem com a tua vela acesa e encontra alguém que está com a vela apagada e você cede a chama da tua vela para que a pessoa acenda que está na mão dela. Ambos ganham. Porque você não perderá nada. A tua vela continua acesa. A questão é que você vai ganhar mais luz. Porque quando eu cedo a chama que está comigo para outra pessoa que está sem chama nós dois ganhamos. Porque ilumina e eu nada perco. Algumas pessoas incapazes de empatia elas passam a vida escondendo a chama da vela que tem esquecendo que se elas cederem a chama se elas partilharem parte daquela energia ela vai ter mais luz. e eu estou usando luz aí no sentido mais amplo que a palavra possa carregar. Quando você fala de espiritualidade quando você diz que você frequenta uma igreja que você faz as tuas orações você está buscando uma maneira de luz e está buscando também um agradecimento em relação a coisas que você não quer que vão para as trevas. Porque quando o Virgílio entra com Dante no inferno lá o que há é treva. E você se lembra porque estudou isso na porta do inferno está escrito deixai fora toda esperança vós que entrais. Deixai fora toda esperança vós que entrais porque o que é o inferno é a ausência de esperança. E a esperança muitas vezes nos vem de outra pessoa. Afinal um médico mineiro de Codesburgo chamado Guimarães Rosa escreveu uma das obras mais magníficas da nossa história e ali ele disse algo especial no título Grande Sertão Veredas Grande Sertão Veredas porque a vida é Grande Sertão e qual é o risco do Grande Sertão? A sensação de abandono. E qual é a vereda? É a outra pessoa. É quando você com a vela apagada caminha em direção a algo que te ajude a ter um pouco de luz e alguém vem com a sua chama acesa e partilha. Ambos ganham. Isso é empatia. Tchau.